O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás promoveu para os seus servidores um curso de linguagem simples ministrado pelo consultor em comunicação Carlos André. O encerramento aconteceu com a participação do presidente Joaquim de Castro, conselheiros, procuradores e auditores do órgão. O objetivo do curso foi implementar o uso de linguagem simples na redação de peças jurídicas, tornando-a mais acessível ao público. O curso teve duração de 36 horas, com 10 encontros que aconteceram no Instituto Federal de Goiás. A linguagem jurídica simples é o padrão oficial adotado pelo Poder Judiciário em Goiás, com reflexo nos órgãos e entidades, como OAB, Ministério Público, Procuradorias, Defensorias, entre outros. O Tribunal de Contas dos Municípios tem servidores do mais alto nível dedicados ao estudo, não só do aspecto da língua portuguesa, da linguagem simples, mas como isso pode impactar na vida daquele que é judicionado, do prefeito que vai receber os textos, dos vereadores, ou daqueles que são os destinatários dos textos do TCM. E, claro, é preciso ressaltar uma avaliação muito positiva da Escola de Contas e da presidência de todos os conselheiros que, sem dúvida qualquer, estiveram junto conosco do início ao fim aqui no curso. Então, esse curso, eu acho que ele facilitará a compreensão do trabalho que é feito pelo Tribunal de Contas, do trabalho que é feito pelo Ministério Público de Contas, por parte das pessoas, não é? E por parte dos jurisdicionados, dos prefeitos, dos vereadores e dos cidadãos, que terão, com isso, uma maior facilidade de compreender as nossas decisões e, com isso, compreender a realidade dos respectivos municípios. O senhor Carlos André, melhor do que ninguém, para proferir essa capacitação. Então, quero agradecê-lo também aos servidores pela participação. E, nessa junção de esforço, o Tribunal cada vez mais vai alcançar ao cidadão, que é nosso destinatário maior, fazer com que as políticas públicas possam, cada vez mais, ser entendido e compreendido pelo cidadão. TCM, um tribunal a serviço da sociedade. TCM, um tribunal a serviço da sociedade. TCM, um tribunal a serviço da sociedade.